A Fiesp e também o SESI aqui de São Paulo, que está com essa campanha de arrecadação de alimentos. E o nosso, a nossa unidade aqui, que tem como diretor Alexandre Minguim, está agora, nós fazemos questão de apoiá-los nessa iniciativa, para chamar o povão para ajudar nessa campanha de arrecadação de alimentos. Por isso que a gente vai conversar com ele agora. Oi Alexandre, bom dia. Bom dia, bom dia Daércio, bom dia a todos os ouvintes da saudade. Obrigado pela oportunidade aí Daércio, que está falando através da rádio de saudade para toda a comunidade de Matão e região, sobre essa importante campanha, porque você resumiu tudo Daércio, você falou muito bem aí. No ano passado a gente fez uma campanha de doação de marmitas no SESI, durante cinco meses. A gente chegou a produzir aí na Escola SESI de Matão, lá no Jardim Paraíso, cerca de 1.600 marmitas, e distribuímos isso por dia. No estado de São Paulo, o SESI distribuiu mais de nove milhões de marmitas. Mas a pandemia não acabou. A gente chegou a ter aí um suspiro de melhora, né, e depois, logo depois, os indicadores voltaram a piorar, os indicadores da saúde, mas a solidariedade acabou não permanecendo da forma como o Estado. E agora, nós estamos com as cozinhas fechadas, as aulas de forma remota, e a gente queria achar uma possibilidade de ajudar. E aí o nosso presidente Paulo Ficato teve a ideia de mobilizar as mais de 140 escolas do SESI do Estado de São Paulo a estarem recolhendo alimentos não perecíveis, fazendo a higienização correta e fazendo parcerias com aquelas ONGs que nos ajudaram no ano passado a distribuir as marmitas, para distribuir as refeições. E aí a gente consegue atingir a comunidade mais carente, que realmente, um pacote de feijão, um pacote de arroz, óleo, isso faz uma diferença danada. Então, como você falou, não dá para esperar, né, não dá para falar, não, vamos fazer mês que vem essa campanha. Tem que ser a partir de agora. E está aberta a campanha para quem puder ajudar a gente com aquilo que pode, né, não precisa. Tem gente que vai poder doar uma cesta básica, excelente. Tem gente que vai poder doar um quilo, dois quilos de feijão, excelente também. Então, a gente está à disposição para recolher esses alimentos lá no SESI também. Alexandre, bom dia, Adalberto. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso Departamento de Jornalismo. Nós estamos num momento de pandemia, um momento difícil para toda a população. E parabéns aí ao SESI, ao Fiesp, por mais essa campanha, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Nesse momento, como que a gente faz para poder colaborar com essa campanha, tá? A pessoa que está interessada em fazer uma doação, como que está acontecendo isso aqui na cidade de Matão? Muito bem, muito boa questão, Adalberto. A gente tem que ter um cuidado danado para não gerar aglomeração, para não pegar, contaminar o colaborador. Então, o que a gente está fazendo? A gente está aceitando os alimentos em doação na portaria do SESI. Então, a pessoa leva, ela não precisa nem descer do carro. A gente tem um profissional que está com todos os EPIs, que vai pegar esse alimento, higienizar e colocar para dentro do nosso refeitório ele higienizado, tá? Na sexta-feira também, agora, na próxima sexta-feira, amanhã, a gente vai ter uma ação que é um drive-thru. Então, das 8h às 17h, a gente vai estar com o pessoal na portaria preparado para estar recebendo esses alimentos. Amanhã é uma ação pontual, é um drive-thru. Mas, Alexandre, eu não vou conseguir levar amanhã, vou no supermercado na segunda, posso levar na terça? Posso levar na segunda, sexta, das 8h às 17h, que vai ter gente lá para pegar. Mas, Adalberto, realmente a segurança com relação a evitar a contaminação pelo Covid, é um dos pilares centrais dessa campanha, tá? Então, a gente está realmente muito bem preparado para higienizar esses alimentos, para que os nossos colaboradores não sejam contaminados, para que as ONGs parceiras não sejam contaminadas e para que as famílias tenham a sua fome saciada, também podendo estar tranquilas aí com relação ao risco de contágio. Tá certo, Alexandre, essa campanha que está sendo realizada, existe um horário que a pessoa pode fazer essa doação aí no SESI de Matão, né? Exatamente. A doação pode ser feita das 8h às 17h, no SESI de Matão, no SESI de São Carlos, no SESI de Araraquara. Eu sei que a saudade não tem fronteiras aí, então, tem várias pessoas de outros municípios nos ouvindo, então, essa campanha é válida para todo o estado de São Paulo, onde tem uma escola SESI. Então, a pessoa está ouvindo a gente em Araraquara, eu quero doar em Araraquara, pode ir na portaria da escola, que a gente também está preparado para recolher os alimentos. Eu atuo nas unidades de Araraquara, Matão e São Carlos, mas eu posso garantir que em Rio Preto, em Catanduva, em Jabuticabau, em Monte Alto, onde tem escola SESI, a campanha também está rodando. Ou seja, nas 140 escolas do SESI do estado de São Paulo, a campanha está a pleno vapor aí. Graças a Deus, a gente tem tido uma boa resposta da comunidade. A comunidade brasileira, a comunidade do interior, ela é muito solidária, né? Então, a gente só precisa ligar os pontos, eu falo. Oferecer as condições para que a comunidade, para que o alimento possa chegar na mesa de quem mais precisa. Para aquelas pessoas que querem fazer a doação, olha, eu não posso hoje, não posso amanhã, até quando essa campanha vai estar disponível, até quando vai ser realizada essa campanha de arrecadação de alimentos? Ela começou no último dia 23 e ela está aberta por tempo indeterminado. A gente não colocou uma data limite, por quê, Adalberto? Porque a gente presume, infelizmente, que essa situação ainda vai perdurar por um bom tempo. No ano passado, a gente tinha, sim, uma data limite para a campanha, porque se tratava de doação neuromita. Mas para essa campanha, a gente está agora arrecadando sem uma data limite. A gente entende que, se Deus quiser, a fome vai passar na mesa do brasileiro, quando tudo isso começar a passar, os empregos voltarem. Mas, por hora, a gente não sabe quando isso vai ocorrer. Então, a gente achou temerário colocar uma data limite agora. Então, pode doar essa semana, semana que vem, Alexandre, mês que vem, eu vou conseguir ter uma... vou conseguir ter condições para doar. Pode procurar a escola férias, que a gente vai estar de braço aberto para estar recebendo. Bem, só confirmando, então, a doação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as cinco horas da tarde. Confirma novamente, Alexandre, por gentileza, para todos que estão nos acompanhando, quais são os alimentos perecíveis que mais precisam, que podem ser doados? Todos os alimentos que a gente coloca, alimentos não perecíveis, em virtude da data, porque a gente faz a distribuição através das ONGs, e as ONGs levam com a comunidade. Esse processo leva um tempinho. Então, você pode doar arroz, feijão, azeite, óleo, todo açúcar, sal, todo aquele, todo alimento, realmente, que tem uma data de variedade, molho de tomate, todo alimento que tem uma data de variedade maior, você pode doar. Alexandre, eu tenho aqui, estou numa empresa, tenho cestas básicas, eu não tenho como levar no SESI, mas eu queria doar. A gente pode ligar no SESI, que a gente dá um jeito de buscar o alimento para fazer com que ele chegue também, viu, Adalberto? Essa informação é muito importante. Ah, legal. Eu tenho um telefone exclusivo do SESI, principalmente aqui da cidade de Matão. A gente tem informação que você agora está administrando o SESI de Matão, de Araraquara e São Carlos também, né, Alexandre? Isso, exatamente. A diretoria do SESI, ela passou a ficar regional, né? Então, eu, anteriormente, eu estou em Matão desde 2009, mas aí faz uns dois anos que eu estou nas três unidades, na direção do SESI de Matão, de Matão, Araraquara e São Carlos e das escolas que pertencem à jurisdição aí dessas três unidades, que no total são 11 escolas. Você consegue levar o telefone aqui de Matão, da unidade, para as pessoas que... Eu consigo, é 3383-9100. 3383-9100. 3383-9100, o telefone da unidade SESI aqui da cidade de Matão, para você que quer tirar algumas informações, até mesmo agendar a saída até o SESI, ou você que tem cestas básicas para poder fazer a doação e que necessitam que vá buscar até a sua residência ou seu estabelecimento comercial. Alexandre, mais alguma coisa que era interessante nós passarmos para os ouvintes a respeito desse assunto? Olha, Adalberto, a única coisa que a gente passa... Tem outro telefone também, Adalberto, que é o 3383-9120, porque aquele primeiro que eu passei é o PAB-5. Esse 9120 vai cair direto na mesa do colaborador que está ajudando na campanha lá, tá? A gente coloca, Adalberto, que não tem limite para a doação. Se eu tenho um pacote de café eu quero doar, se eu tenho um pacote de açúcar eu quero doar, a gente vai aceitar de braços abertos para ajudar a comunidade. A gente vai aglutinar isso e levar para as outras para elas distribuírem. Então não tem limite para a doação. A doação é aquilo que você tem disponibilidade, você está ouvindo. Então as pessoas, empresas, que têm às vezes uma maior condição, ok, pode doar uma sua base, duas, três, aí vai de acordo com a condição. Mas é colocar isso. Às vezes eu tenho, claro, eu quero ajudar, eu tenho um pacote de peijão que eu posso doar. Pode levar o pacote lá na portaria do Sérgio, que a gente vai ser de bom grado e com o coração aquecido aí, com certeza, sabendo que vai chegar à mesa de alguém que vai colocar você nas pressas também. É faltar comida, a coisa é feia. Não, não é fácil não. Aí a coisa é feia. A brilha, a geladeira não tem nada. Somos que têm filhos. E tem muita gente. É verdade também que comparado a muitas regiões do Brasil e até do estado de São Paulo, a gente tem uma situação economicamente um pouco melhor aqui. A gente tem que admitir, quem conhece toda essa extensão brasileira sabe do que é que eu estou dizendo. Mas também é verdade que temos entre nós pessoas carentes, sim. Há um movimento aí sendo feito, inclusive, também aí pelo padre Samir, junto com o Toninho Melges, parece que junto com a prefeitura, eles fizeram lá uma parceria que também pretende arrecadar alimentos, porque a coisa apertou e apertou feio o negócio agora. Mas não há dúvida de que, nesse momento, é que nós vamos testar aqui a capacidade de... A generosidade que o povo de Matão tem e tem, e a capacidade de mobilização das forças vivas. Por isso, toda iniciativa desse tipo, nós estamos juntos aqui. As emissoras abraçam junto. E o que você precisar mais aí, Alexandre, de ajuda, de veiculação, de divulgação, daquilo que nós podemos fazer aí pelo SESI, pode contar aqui com os seus parceiros aqui, viu? Muito obrigado, Vidaércio, Adalberto. Eu brinco que essa concorrência de campanha, de doação de alimento, não tem melhor, né? Então, a prefeitura está fazendo, tem veículos de comunicação que estão fazendo, nós estamos fazendo. Quanto mais a gente tiver instituições fazendo isso de campanha, menos gente vai ter fome. Adalberto, você falou uma coisa interessante, né? A gente, no ano passado, quando a gente fez a campanha do doação de marmitas, a gente se surpreendeu com a quantidade de famílias que estavam com uma vulnerabilidade muito alta e precisando de comida, realmente. A gente está num estado diferenciado da nação, São Paulo, principalmente o interior, é um lugar muito rico, mas a pandemia acabou acentuando aqueles que menos têm, têm menos ainda, e a gente precisa ajudar, realmente. Então, essa concorrência, eu brinco, ela é muito positiva. E quanto mais instituições entrarem nessa, melhor para a comunidade como um todo. E obrigado, saudados aí, pelo espaço. Sempre conta com vocês, com parceiros. Conha sempre, Vida Alexandre. Grande abraço, parabéns pela iniciativa, minha gente, vamos lá. Ajudando aí, essa é uma oportunidade que as pessoas, elas tendem... O ser humano é colaborativo, por natureza. Também tem defeitos e tem virtudes das suas virtudes, e tem essa de ser colaborativo. E quantas vezes você quis ajudar alguém e não sabia como? Bom, se é isso que você andou pensando esses dias, poxa, quanta gente aí sem comida, tudo, eu queria ajudar, mas não sei como é que eu faço. Existem várias campanhas, mas o Fiesp e o Césio, o Césio aqui no caso, está com essa campanha aberta, conforme dito aí pelo Alexandre. Muito obrigado e bom dia, Alexandre. Bom dia, obrigado a todos. Obrigado pelo espaço e pela parceria em prol dessa causa tão nova. Obrigado a vocês, um abraço, parabéns.